O desafio de hoje é tentar zerar porque o Monsoul Silver é apenas com o Bellsprout. E as regras são que só podemos usar o Bellsprout, não podemos usar itens de batalha, não podemos usar Save Loot State e não podemos usar cheats. Então, somendo disso, vamos nessa! E o nome do nosso protagonista é Jardel, e a nossa nature é Dossil, que é uma nature neutra. E esta é Sprout Tower. Afinal, por que alguém faria uma torre pra um Bellsprout? Bom, eu fiz esse desafio pra descobrir isso. E esses aqui são os status do Bellsprout. E ele até que tem bons status ofensivos, como ataque, especial ataque. E esses aqui são os golpes que o Bellsprout aprende. E é muito bom que a gente aprenda Growth tão cedo. E esses aqui são os termos que aprendemos. E até que a gente aprende uma coisa ou outra que são boas. E essa aqui é a tipagem do Bellsprout. Ele é Grass e Poison. E o nosso Leveling Rate é Million Slow. Million Slow precisa de 1.060.000 XP pra chegar no nível 100, o que é ruim. Até agora eu não vejo motivos nenhum pra idolatrar esse Pokémon. E no nível 5 nós só temos o golpe Vine Whip. Vine Whip é um golpe do tipo Grass que tira 45. E no nível 7 nós aprendemos o golpe Growth. Growth aumenta o especial ataque em 1 estágio. Partiu enfrentar o rival. O Totodile cai no Vine Whip. E o nome do nosso rival é Gessé. Em homenagem a um homem de Deus que eu admiro muito. E no nível 11 nós aprendemos o golpe Wrap. Wrap é um golpe normal que tira 15. O golpe tira 15 e permanece por 5 turnos. Impedindo o oponente de trocar de Pokémon. E tirando 1 de 16 avos do HP máximo no fim de cada turno. E no nível 13 eu aprendo o golpe Sleep Powder. O golpe Sleep Powder é do tipo Grass. Tem 75% de Accuracy e faz o oponente dormir. Então no nível 15 eu aprendo o golpe Poison Powder. E eu tiro o golpe Sleep Powder. Poison Powder é um golpe do tipo Poison. Tem 75% de Accuracy e deixa o inimigo Poison. E já no nível 17 eu aprendemos o golpe Stun Spore. Que segue a mesma lógica dos outros. Só que deixa paralisado, ok? Poisoner, let's bora. Começando dando vários growth. E só depois eu descubro que Vine Whip é um golpe físico. Ai que burro, dá zero pra ele. Então depois eu dou crítico com Vine Whip. Vem o Pidgeotto e nos derrota no Gust. E é, isso vai ser bem complicado. Então no nível 23 eu aprendo o golpe Acid. Acid é um golpe Poison Special. E tem 40 de poder. E Acid tem 10% de chance de diminuir a especial defesa em um estádio. Faulkner partiu o barril. Então eu dou dois growth e o Pidge cai no Acid. E o Pidgeotto cai no Acid. Rival, bora lá. Dou quatro growth, derrota o Gastly no Acid. Uso o Bat no Acid e o Croconell cai no Acid. Bugsy, bora. Dou dois growth e dois Acid. Então eu poderia prender Knock Off, mas não ensino. E no final eu acabo derrotando o Metapod e o Kakuna no Acid. Whitney, vamos nessa. Eu dou vários growth, então eu começo a dar o Vine Whip. E a Miltank cai no Acid. Por que eu dei Vine Whip, mano? Rival, vamos lá. Dou growth duas vezes, então o Acid. O Zulbet cai no Acid. O Croconell cai no Vine Whip. O Magnemite resiste ao Vine Whip. E vocês nem sabem, pessoal. Mas Magnemite é um arco inimigo nesse desafio. Vocês querem o desafio com o Magnemite. Então que esse vídeo chegue a 1.750 likes. Que aí eu faço o Magnemite no Pokémon Fire Wip, ok? Então chegamos no nível 39 e ensinamos Razor Leaf no lugar de Vine Whip. Razor Leaf é um golpe do tipo Grass que tira 55 e é físico. Hora de enfrentar o rival. Dou growth, então eu dou S. Cai um, depois cai o outro. E o Croconell cai no Razor Leaf e o Magnemite cai no Razor Leaf. Muito bom! O Mori vai ser um problema. Sabemos que todos os Pokémon deles são Poison. Ele dá Curse e nos deixa dormindo. Realmente não tem muito que podemos fazer. Então vamos de revanche. O Ghastly cai no Razor Leaf. O Haunter no Razor Leaf. O Gengar é Razor Leaf crítico. E o Haunter resiste ao Razor Leaf, mas cai no Curse. E logo em seguida vem o Euzinho. O Razor Leaf derrota o Drowned. O Haunter cai no Razor Leaf. E Curse. E o Electrode cai no Razor Leaf. Chuc! Bora lá! Ele começa com o Primeape que cai no Razor Leaf. E dois S. O Polo do Raph cai facilmente no Razor Leaf. E bora enfrentar o Ancião de Gelo. O Seagull cai no Razor Leaf. O Piloswine também cai no Razor Leaf. E o Dilgon também. Hora de enfrentar a Jasmine. Bom, o Magnemite não recebe o golpe Poison. E Folha Ruim em Aço. E Magnemite é meu inimigo, mano. Não adianta. Porque ele me paralisa. E o número de vezes que eu perdi pra Jasmine nesse desafio não conta no Jimmy. Dois mil anos depois. Até que finalmente eu derroto os Magnemite e o Razor Leaf, mano. Então vem o Steelix e ele consegue dar algum dano bom. Ele se cura. Mas eu ataco ele várias vezes e finalmente eu derroto ele. Depois de muito tempo mesmo. Ah, G.C. Partiu. Dois growth. Então eu começo a dar Acid. Vem o Sneasel que cai no Razor Leaf. O Feral Gator cai no Razor Leaf. O Hunter em Razor Leaf e o Kurtz. E o Magnemite em Razor Leaf. Então chegamos no ginásio da Claire. Mas antes disso, quero comentar uma mudança que eu fiz nos golpes. Eu botei o golpe Sludge Bomb no lugar de Acid. Sludge Bomb é um golpe tipo Poison Special que tira 90. E além disso, o Sludge Bomb tem 30% de chances de deixar o oponente envenenado. E Claire, vamos nessa. Eu dou o growth, então o Sludge Bomb. Cai o Gara, do seu Dragonair e a Kingra e a outra Dragonair tudo no Sludge Bomb. Batalha final contra o G.C. E eu apanhei várias, mas lá vai. O Sneasel e o Cadabra caem no Sludge Bomb. O Golbat cai no Sludge Bomb também. Fertigator no Razor Leaf, então dou o growth. E dois Sludge Bomb no Hunter. Vem o Magneton, ele me deixa paralisado, mas eu derroto em três do Razor Leaf. E coisa boa que o rival não se cura. Porque é meu chapéu. E antes de enfrentar a Elite 4, eu finalmente excluo o golpe Cut. Então vou no Move Reminder, mas preciso de uma Heart Scale. Então eu fico dando Rock Smash nessas pedras aqui. Demora bastante, mas o lado bom é que a gente consegue pegar Max Elixir dentro delas. O que é muito bom para o desafio desse Pokémon. Vou lembrar disso. Bom, demorou, mas nós finalmente conseguimos. Então eu decido aprender o golpe Ring Out. E eu teria até ensinado antes se o Move Deleter não fosse em Blackthorn. Isso é ridículo, o Move Deleter sem Blackthorn. Mas enfim. Ring Out é um golpe do tipo normal, que também é special. O dano do Ring Out, ele é determinado pelo quanto de HP o inimigo possui. Quanto mais HP o inimigo tiver, mais dano tira o golpe. Variando de 1 a 121 de dano. Então bora para a Elite 4. Vem o Will. E eu dou o growth. Então eu dou o Sludge Bomb na Jinx, no Zato, no outro Zato, no Slowbro e no Exeggator. Easy peasy, lemon shriezy. Já o Koga deu muito mais trabalho. Afinal, ele resiste a quase todos os meus golpes. Começo dando growth e em seguida dou o Sludge Bomb. Então vem o Crobat, que cai no Ring Out. O Venomoth cai no Ring Out. E o Fortress resiste, então eu dou o Razor Leaf e o Ring Out crítico. E no Muk eu dou o 2 Sludge Bomb. Obviamente, eu perdi algumas para ele antes. Então, Bruno, vamos lá. Eu dou o 2 growth. O Ritmon Top cai no Sludge Bomb. O Ritmon Lee também. O Ritmon Cherno também. O Onix cai no Razor Leaf. E o Machamp cai no Sludge Bomb. Karen partiu. No Um Realm eu dou o growth e em seguida o Sludge Bomb, que o deixa a Poison e ele cai. Murkrow cai no Sludge Bomb. O Round 1 também. E o Gengar dá Spite. Então eu dou o outro growth e em seguida o Sludge Bomb. E o Vile Plume cai no Ring Out. Então, por fim, Lance. Ele começa com o Gairos e eu dou o growth, Ring Out, growth, Ring Out. Derroto o Charizard no Sludge Bomb. O Dragonite no Sludge Bomb. Mas o Aerodactyl, infelizmente, é mais rápido e ele nos derrota. Então eu fui derrotado mais outra vez, mas a terceira vez é a que há. Então eu dou o growth e Sludge Bomb. Derroto o Gairos e o Charizard. Então eu dou o outro growth. E então o Dragonite cai no Sludge Bomb. O Aerodactyl do Sludge Bomb, que deixa ele Poison. Ele se cura e o Sludge Bomb tira mais e deixa Poison de novo. E aí ele cai no Poison. Em seguida vem o Dragonite, que cai no Sludge Bomb. E o outro Dragonite também é derrotado no Sludge Bomb. E mano, que desafio difícil, na moral. Pokémon tipo planta sofre muito nesse jogo. Porque alguns jogadores têm Haunter e Gengar. E eles têm Magnemite e Magneton. E é difícil lidar com os Dragonites e Aerodactyls. Mas a gente consegue. E eu ainda não vejo nenhum motivo para idolatrar esse Pokémon. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jesus, amo vocês. Deus abençoe. Comenta o desafio que você quer ver aí, beleza? Então, valeu. Falou. Tchau.